1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, aqui quem escreve inspirado pelo Espírito Santo é Paulo e ele fala a Timóteo, dizendo assim, eu quero que você leia comigo já que está aqui no telão, leia comigo vamos juntos, 3, 2, 1 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, só a primeira parte do versículo vamos ler juntos tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ponto tem cuidado de ti mesmo o apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo, ele está escrevendo alguém que ele treinou para o ministério Timóteo era alguém de uma cidade chamada Lístra, Paulo havia encontrado ele e após ter um encontro com o Timóteo, ele identifica o chamado que havia naquele jovem ele chama Timóteo para andar com ele e Paulo então treina Timóteo, discipula Timóteo e chega o tempo de liberar Timóteo para a obra que Deus havia chamado o jovem Timóteo para realizar ele envia Timóteo para uma cidade chamada Éfeso e em Éfeso Timóteo era o responsável pela igreja naquele lugar ele era um jovem pastor de uma igreja local igreja é um ambiente maravilhoso que nos dá muita alegria mas também é um ambiente cheio de desafios porque a igreja é formada por pessoas e se tem um negócio complicado é gente porque quando você acha que você acertou com a pessoa de repente você descobre que você errou quando você pensa que você entende a pessoa você descobre que você não entende quando você acha que decifrou a pessoa você não decifrou quando você acha que está agradando ou desagrada quando pensa que desagradou você acaba agradando é uma confusão lidar com pessoas é um desafio Timóteo, jovem pastor de uma igreja imagine quantas pessoas ele tinha que lidar pessoas diferentes e aí quando Paulo escreve a Timóteo ele faz questão de dar algumas instruções instrui Timóteo como ele deve agir para que ele possa ser bem sucedido na sua tarefa de ser um bom pastor Paulo dá muitas instruções a Timóteo e uma delas é essa no capítulo 4, no versículo 16 Paulo diz tem cuidado de ti mesmo Timóteo mas calma aí Paulo eu sou chamado para ser um pastor dessa igreja eu deveria cuidar dos outros não de mim eu deveria me preocupar com os outros a todo momento não, é ficar preocupado comigo mesmo e Paulo estava dizendo Timóteo você tem que cuidar de você porque se você não cuidar de você você não será capaz de cuidar dos outros não há como você ajudar os outros se você não estiver em uma posição de força no seu eu se o seu eu estiver fragilizado não há como você ajudar o próximo Jesus ensina amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus estava dizendo ame o próximo mas a intensidade do seu amor pelo outro ela será limitada ou empoderada pelo teu amor que você tem por você mesmo se você não estiver bem no teu eu não há como você estar bem com o outro Paulo estava dizendo Timóteo é melhor você cuidar de você cuide de você porque fazendo isso você vai abençoar as pessoas a sua volta igreja é um ambiente onde a todo momento nós ouvimos sobre a ideia do outro amar o próximo ajudar o outro mas hoje eu quero enfatizar eu quero sublinhar isso esse fato essa verdade de Deus que nós precisamos decidir em 2018 sermos pessoas saudáveis no nosso eu Deus quer que você tenha plenitude no seu eu para que você então possa servir aos propósitos dele eu quero dar a você uma ilustração então fique atento nesse vídeo e tente captar a mensagem dessa ilustração Senhoras e senhores passageiros bem-vindos a bordo obrigado por escolherem a Videira Airlines antes de iniciarmos nossa viagem pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança em caso de despressurização máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio coloque-o sobre o nariz e boca ajuste o elástico sobre a cabeça e respire normalmente caso tenha uma criança com você coloque primeiro a máscara em você e depois a criança sim ou não captou a mensagem? é tempo de colocar a máscara é tempo de você colocar a máscara para de querer tentar salvar todo mundo se você primeiro não está bem com você mesmo é tempo de você colocar a máscara em você se você não está bem se você não está oxigenado como é que você vai salvar alguém eu não sei você mas eu não vou numa praia que o salva-vidas está se afogando porque se o salva-vida irmão está se afogando se eu me afogar também quer que me salva você precisa colocar a máscara esse é um ano que Deus está falando para você cuide de você cuide do seu eu cuide do seu eu seja saudável no seu eu eu quero falar três coisas para você sobre saúde, plenitude no nosso eu se você quer ir além no seu relacionamento com você mesmo primeira coisa que eu digo para você invista na sua alma invista na sua alma diga assim comigo eu vou investir na minha alma nós falamos muito sobre vida espiritual afinal de contas isso é uma igreja logo o nosso tema constantemente é vida espiritual Deus é espírito importa que aqueles que o adoram adorem em espírito em verdade o apóstolo Paulo nos ensina a andarmos no espírito a dimensão espiritual da nossa vida é em muitos momentos contemplada na Bíblia nós temos que investir no nosso espiritual domingo passado nós aprendemos sobre a ideia de conhecer a Deus esse relacionamento homem-Deus mas eu quero falar com você sobre a importância também da sua alma Deus nos criou corpo-alma e espírito o espírito é o espiritual a alma é o emocional sentimentos, pensamentos, emoções memórias emocionais são essas sensações planos, projetos a forma como você enxerga tudo e todos a forma como você lida com essas sensações alma olha o que Jesus fala em Marcos no capítulo 8 versículo 36 ele diz aos seus discípulos Jesus é quem fala pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma Jesus aqui ele não está falando apenas sobre perder a alma em um sentido escatológico após a morte a pessoa diante de Deus ser enviada para o inferno não ele está dizendo cuidado porque ainda em vida você pode perder a alma a palavra alma que é psique é a palavra usada para falar sobre mente sobre a interioridade Jesus está dizendo tem gente que quer ganhar o mundo tem gente que quer notoriedade pública sucesso e no meio desse caminho no meio das ambições e dos projetos se perde perde a sensibilidade perde o equilíbrio perde a paz perde a tranquilidade perde a quietude de coração perde os valores perde a ética perde a alma nós precisamos guardar o nosso coração não é errado ter sonhos não é errado ter projetos já que o nosso tema é ir além eu quero encorajar você vá além nos seus projetos vá além em 2018 que em 2018 você tenha mais para fazer do que em 2017 mas eu oro que também em 2018 você seja mais não apenas tenha mais mas que você seja mais do que em 2017 vá além invista na sua alma duas coisas eu falo para você se você quer investir na sua alma primeiro cultive bons pensamentos provérbios capítulo 23 verso 7 o profeta homem de Deus rei Salomão ele diz porque como imaginou no seu coração assim ele é Salomão falando sobre o homem ele diz como o homem imagina no seu coração em uma outra tradução como o homem pensa na sua alma assim ele é Salomão está dizendo o que você tem na sua mente você vai ter na sua vida o que ocupa os seus pensamentos vai ocupar a sua vida o que preenche a sua mente vai preencher a sua vida cuidado com seus pensamentos pensamentos negativos matam o relacionamento acabam com uma família sacrificam uma amizade deterioram a nossa paz pensamentos guarde a sua mente quando Paulo fala aos romanos ele diz transformai-vos pois pela renovação da vossa porque não tem como a vida ser nova se a mente não é nova é por isso que se você está querendo um ano novo você vai ter que ter uma mente nova não há como você ter a mesma mente e gozar de uma vida diferente a sua vida flui na direção dos seus pensamentos você quer ter uma alma saudável investir na sua alma cultive pensamentos bons Paulo fala em Filipenses capítulo 4 que os pensamentos nossos precisam ser bons nobres justos ele fala o seguinte olha a linguagem de Paulo em Filipenses 4 que tudo aquilo que é justo puro de boa fama se existe alguma coisa de louvor se existe alguma coisa louvável que isso ocupe o vosso pensamento as vezes a gente fica remoendo o nosso pensamento desperdiçando os nossos neurônios com tanta besteira um comentário que falaram pra gente um comentário que fizeram na foto que eu postei um telefonema um tratar gente que perde o dia por tão pouco hoje mesmo mais cedo eu comentava sobre uma pessoa tão próxima uma pessoa perdendo oportunidades perdendo portas que Deus estava abrindo se isolando por causa de um comentário uma frase uma palavra meu Deus que Jesus te livre desse espírito de florzinha que qualquer coisa tocou em você muxei 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 ah cresce no nome de Jesus cresça guarde o seu coração o problema não são os outros o problema é que você dá o seu coração pra ofensa dá o seu coração para o outro dá o seu coração para o comentário do outro o coração é seu guarde-o ei deixa eu falar uma coisa pra você não segura aí deixa eu falar uma coisa pra você já aplaude olha só a língua do outro você não segura ele que segura mas o seu coração é seu você que guarda guarde o seu coração agora foi na hora nós precisamos guardar o nosso coração olha se você acha se você acha que não entrei na igreja todo mundo é assim anjo 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 pra tudo quanto é lado então fica com a gente mais um pouquinho que você vai começar a notar que em todo lugar você vai encontrar pessoas com problemas defeitos inclusive você e aí a gente vai ter que guardar o nosso coração pra gente não perder o nosso dia o nosso ano faz uma decisão com você mesmo diga assim comigo pra você pra você você não precisa repetir mas no seu coração diga assim pra você eu não vou mais perder esse ano nem qualquer outro ano por causa de terceiros por causa de pessoas por causa de comentários eu vou guardar minha mente guardar o meu coração guardar da ofensa da amargura da dor a gente não pode decidir o que vem contra nós na vida mas nós podemos decidir como reagimos a tudo isso sabe sentimentos todos nós temos a gente acorda num belo dia tem um dia mau a gente passa por momentos e a gente tem tristeza tem dor tem raiva acontece nós não filtramos os sentimentos que aparecem dentro de nós mas o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida onde as nossas escolhas e decisões estão para além dos nossos sentimentos ah porque eu estava sentindo por isso eu disse tolo porque o seu sentimento não justifica a sua tolice eu e você nós somos filhos de Deus em Romanos capítulo 8 Paulo fala que a característica dos filhos de Deus é que nós somos guiados pelo Espírito ele diz assim em Romanos capítulo 8 vocês que são filhos de Deus que são guiados pelo Espírito eu não sou guiado pelo que eu sinto eu não sou guiado pelo que eu acho eu não sou guiado por aquilo que está aparecendo aqui dentro eu sou guiado pelo Espírito Santo essa é a sua identidade como filho de Deus você é alguém que o seu GPS é o Espírito Santo é o Espírito de Deus cultive bons pensamentos cultive bons pensamentos guarde o seu coração não seja guiado pelos seus sentimentos nesse ano não coloque as emoções no volante da sua vida deixa ela sentada num banco e diga nesse barco chamado vida o meu capitão é o Espírito de Deus a segunda coisa que eu digo pra você se você quer ir além no seu relacionamento com você mesmo algo bem simples invista no seu corpo diga assim comigo eu vou investir no meu corpo olha cuidado tem gente que pensa eu vou investir no meu corpo taca o pau em comer estou investindo João no meu corpo se acontecer um apocalipse eu estou preparado escuta uma coisa isso aqui não é tema de palestra motivacional é Bíblia primeiro aos Coríntios capítulo 6 verso 19 Paulo diz assim ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos olha só a novidade você não pertence a você mesmo esse teu corpo aí está emprestado pra você ele tem dono aquele que te deu aquele que te criou o Senhor e ele ainda tem um dono ainda mais poderoso e forte porque ele não só te criou como ele decidiu colocar o Espírito Santo em você ou seja ele é o teu dono e ainda é o teu inquilino ele está morando aí e tem gente que o templo do Espírito Santo está um pouco inchadinho assim o Espírito Santo está se apertando e ele está falando pra você ei eu te dei esse templo aí você vai me devolver como um casebre cuidado o seu corpo Deus deu pra você cuidar se nós queremos ir além do nosso relacionamento conosco mesmo essa questão do corpo e física ela é importante por favor entenda o que eu estou falando aqui uma vez eu eu conversei com uma pessoa a gente estava num curso eu encontrei uma uma pessoa comecei a conversar uma pastora e aí eu perguntei eventualmente na conversa pelo esposo dela e o seu esposo e ela disse ah não meu esposo meu esposo devido a alguns problemas físicos e de saúde ele não pode estar aqui aí eu ah tá e também no ministério João ele anda meio off em virtude dessa questão de saúde física mas eu estou aqui bombando sou super ativa eu fiquei pensando meu Deus uma questão física de saúde está limitando ele de ser atuante no reino de Deus e no ministério como é que a questão física não é espiritual quem aqui já passou por um dia ou por alguns dias em que você não estava com muita força para ler a bíblia orar nem vir para a igreja porque você estava doente ou porque você estava passando mal quem aqui acho que todo mundo já passou por um momento desse sim ou não aí eu pergunto pra você é ou não é espiritual porque eu nunca vi alguém se relacionar com Deus fora do corpo se você se relaciona com Deus fora do corpo eu vou orar porque isso aí é alguma coisa espírita alguma coisa que não é de Deus nós nos relacionamos oramos lemos a bíblia falamos com Deus nós servimos pessoas com o que? eu abro uma porta com a minha mão eu prego com a minha boca eu recebo pessoas com o que? com o meu corpo você entende o seu corpo é instrumento de Deus vamos afiar esse instrumento no nome de Jesus no nome do Senhor Jesus comece aos poucos dê passos pequenos vá atrás o irmão Google responde tudo se você quiser saber você coloca lá como você fit nesse ano de 2018 vai aparecer um monte de coisa mas tome essa decisão na sua vida João, eu não tenho dinheiro pra fazer academia não sei o que minha irmã coloca o tênis nos pés sai correndo gritando Jesus te ama mas faz algo faça algo dá sete voltas no quarteirão vê se alguma muralha cai façamos algo isso é espiritual pro seu trabalho pro seu casamento pra sua família pro seu emocional é espiritual é impressionante quando eu cuido de mim a minha vida espiritual está mais profunda eu tenho mais disposição pra servir a Deus quando eu não cuido de mim eu não tenho disposição pra nada tão pouco pra buscar o Senhor cuide de você e por último terceiro eu quero dizer se você quer ir além do seu relacionamento com você mesmo invista no seu futuro invista no seu futuro Abacuque capítulo 2 verso 2 o profeta Abacuque ele ouve o Senhor dizendo o seguinte então o Senhor me respondeu e disse escreva a visão e torna a ler bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo esse aqui foi o primeiro outdoor da história a Bíblia fala que Deus falou com Abacuque dizendo Abacuque olha essa visão que eu te dei não fica só com ela assim na cabeça não escreve coloque em tábuas pra que pessoas que passam assim correndo possam ver a visão pra que elas quando verem a visão cumprida saibam que eu sou Deus que prometo e que cumpro que falo e que realizo que libero a palavra e que também concretizo o que falei eu digo uma coisa a você invista nesse futuro tenha uma visão clara de planos e projetos que Deus tem pra você você tem um projeto de vida? você tem um projeto de vida? ou você está dizendo assim não, deixa a vida me levar deixa as coisas acontecerem ah, o meu futuro é o que Deus quiser uma negligência em relação a isso nós temos que ter muito cuidado porque provérbios capítulo 16 versículo 4 provérbios de Salomão diz assim o coração do homem faz planos mas a resposta certa em outra tradução quem firma os passos do homem é o Senhor olha a combinação o coração do homem faz planos mas quem confirma os passos do homem é o Senhor uma das características da maturidade espiritual é quando você consegue discernir qual a sua parte e qual a parte de Deus gente que é madura espiritualmente consegue discernir a sua parte a parte de Deus gente que não não tem tanta maturidade espiritual se perde nisso muitas vezes aquilo que é a parte de Deus quer fazer e aquilo que é a sua parte entrega para Deus quando você quer fazer a parte de Deus você fica ansioso quando você quer que Deus cumpra a sua parte você fica passivo parado paralisado esperando coisas acontecerem quando Deus está chamando você para fazer essas coisas surgirem nós precisamos de muita sabedoria essa é talvez uma das perguntas que eu mais escuto quando pessoas me param para conversar ou no aconselhamento geralmente essa pergunta surge João qual a vontade de Deus qual o propósito de Deus como eu sei se isso é de Deus eu digo meu irmão depende ore fale com Deus busque na palavra se está tudo pautado na palavra se não é antibíblico se você enxerga que o fruto disso é positivo vá em frente vá com tudo e se não der certo se não der certo é porque Deus fechou a porta e Ele está abrindo outra melhor para você só não dá para você ficar nessa de tudo não eu vou deixar Deus fazer deixar Deus operar Deus colocou em você a capacidade de fazer planos provérbio está dizendo Deus me deu a oportunidade de fazer planos no meu coração e pegar esses planos e entregar a Ele e dizer Senhor eu fiz esse plano mas se no final das contas se não é o teu querer se eu errei o plano paizinho eu oro frustra o meu plano joga no lixo que é meu e me dá só o que é teu me dá só o que é teu eu aprendi que quando o assunto são os planos de Deus na nossa vida Deus pode fazer três coisas três coisas com os planos dEle na sua vida tem planos seus que Deus vai arquivar aqueles que Ele olha e diz meu filho é para você mas não é para agora eu vou arquivar tem planos seus que Deus vai cancelar é aqueles que Ele está dizendo não é nem o tempo nem é para você para de querer viver a vida que não é sua essa vida é do outro é a vida do povo que você pode até estar seguindo no Instagram mas não é a vida que eu tenho para você a sua vida é outra não é o meu plano para você Ele cancela agora a terceira coisa é quando Ele vem para carimbar é quando Ele diz é o tempo e é para você eu estou passando provendo operando eu vou à frente eu vou agir pode deixar que a minha parte eu vou fazer eu digo a você por favor se desapegue dos planos que Deus quer cancelar espere pelos planos que Ele quer arquivar e no nome de Jesus se apegue aos planos que Ele quer carimbar o que é que Deus na sua vida nesse ano Ele está dizendo eu vou arquivar o que é que Deus está dizendo aí para a sua vida isso aí eu vou cancelar e o que é que Ele está dizendo para você isso aí pode deixar que eu vou carimbar que no nome de Jesus nós tenhamos essa sabedoria que nós possamos não apenas ter essa visão de futuro de Deus mas uma coisa eu digo para você que nós possamos colocar Deus no centro de todo o plano que nós fazemos você sabe às vezes as pessoas começam um ano comecei em 2018 vou traçar minhas metas vou fazer o meu mural da vida extraordinária eu quero isso eu quero aquilo eu quero isso esquece de colocar Deus no centro e sabe uma coisa que me incomoda profundamente é quando eu converso com alguém que segue a Jesus e que expõe planos e projetos que no meio da história Jesus não está nem no começo nem no meio nem no fim o que é que eu quero para 2018 aí eu quero viajar eu quero ter isso eu quero ter aquilo eu quero fazer tá, mas o que mais? não, eu quero eu quero não, você falou do que você quer ter do que você quer ter mas você não falou do que você quer dar do que você quer contribuir do que você quer repartir do que você quer semear do que você quer compartilhar deixa eu falar deixa eu falar uma coisa para você que segue a Jesus eu não estou falando para você que está nesse lugar e Jesus não é o Senhor e Salvador da sua vida eu quero falar com você agora que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida quem aqui? tem Jesus não é só aquele que você pede ajuda para os planos que não estão dando certo não Jesus é aquele que você recorre para ter os únicos planos que vale a pena você ter na sua vida planos que tem repercussão na eternidade coloque Jesus no centro dos seus planos você já fez a lista do que você quer ganhar esse ano o que você quer ter pois então faça agora a lista do que você quer dar plantar repartir compartilhar tenha um coração pelo reino de Deus tenha um coração pela obra de Deus tenha ativamente um coração pelas coisas do Senhor coloque Deus no centro coloque o Senhor no centro que o seu mural da vida extraordinária seja aquele que pessoas que não conhecem o Senhor Jesus vão olhar e vão dizer assim rapaz mas está diferente esse negócio né até porque eu pensei se Jesus tivesse o mural da vida extraordinária o que que ia ter lá meu irmão a cruz do Calvário eu e você podíamos até perguntar mas Jesus esse teu mural está estranho eu nunca vi um mural com a cruz que negócio é esse é porque os padrões são outros ele é extraordinário não do ponto de vista do homem é extraordinário do ponto de vista de Deus não é extraordinário do ponto de vista da terra é extraordinário do ponto de vista do céu não é extraordinário do ponto de vista do agora é extraordinário do ponto de vista da eternidade que você viva uma vida e goze de um futuro que só faz sentido porque Deus está no centro da sua vida em nome de Jesus que assim seja e que você tome escolhas e decisões hoje que vão te levar a esse futuro afinal de contas nada adianta a gente projetar tanta coisa e não tomar escolhas e decisões hoje concretas que vão nos levar a esse futuro que o Senhor tem para nós em nome de Jesus no nome de Jesus você está dizendo ah João esse negócio de visão de futuro não sei se é para mim não eu já passou meu tempo já criei meus filhos já saíram de casa já foi já deu ah já deu vou orar para Jesus levar você então já deu deixa eu dizer uma coisa para você durante todo esse tempo que eu preguei Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar da primeira fileira até a última e o Senhor está dizendo para você a sua vida é um plano meu os anos que você ainda tem é um projeto meu a minha mão é sobre a sua vida assim diz o Senhor eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós planos de fazê-los prosperar planos de fazê-los bem e não mal Deus tem um plano o Senhor tem um projeto se anime se empolgue se apaixone pelo futuro no nome de Jesus porque Deus está no seu futuro Deus está no seu futuro Deus está lá aguardando segurando arquitetando cada promessa se empolgue com o seu futuro olhe para o seu futuro e sorria no nome de Jesus sorria fique de pé no seu lugar eu oro que esse ano você possa investir em você invista em você invista em você para que você possa ser um canal ainda mais excelente nas mãos de Deus para outras pessoas aí no seu lugar feche os seus olhos permita-me orar com você oh Espírito Santo de Deus sopra sobre esse lugar Senhor sopra sobre cada vida aqui nesse lugar um vento fresco um vento novo um novo ânimo Senhor uma nova coragem uma nova ousadia Pai para viver os teus planos teus projetos em nome de Jesus para ir além além Senhor além oh Pai a Deus eu oro por um ano Senhor onde o nosso coração está guardado a nossa alma enriquecida abastecida apenas com aquilo que é bom aquilo que é nobre aquilo que é puro a Deus eu oro Senhor por um ano um ano Senhor onde nós sim Senhor cada um de nós investimos investimos Senhor no nosso corpo na nossa alma no nosso espírito eu oro Senhor a Deus por uma igreja que tem visão de futuro visão clara que não vive entregue ao acidental não não que vive uma vida intencional para o reino de Deus para a glória de Deus em nome de Jesus você pode levantar a sua mão aí no seu lugar da primeira fileira até a última vamos cantar dizer ao Senhor adorar aleluia ao olhar pra cruz eu sou livre ao olhar pra Jesus tenho vida e pra sempre eu o adorarei e de graça em graça ao olhar pra cruz eu sou livre ao olhar pra Jesus tenho vida e pra sempre eu o adorarei e de graça em graça irei com minha alma cantarei e de graça em graça irei com minha alma cantarei com grande amor por mim mostrou meu Salvador que brilhou me libertou me libertou o preço impagou me resgatou me abraço estou amém 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 Legenda por Sônia Ruberti